Olá, a preocupação com o meio ambiente saiu do âmbito dos movimentos em prol do verde e ganhou força em diversos segmentos, inclusive nas repartições públicas em todo o Brasil. Um documento elaborado pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho, em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho, orienta sobre as práticas de sustentabilidade que devem ser seguidas, entre elas as compras públicas sustentáveis. O impacto dessa ação deve fazer muita diferença, já que as compras governamentais movimentam mais de 10% do PIB brasileiro. Vamos ao fato. Esta caneca, feita com fibras de coco, representa bem as mudanças no comportamento dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará no quesito sustentabilidade. A substituição dos copos plásticos representa aproximadamente 5 a menos por dia descartados na natureza. O Tribunal Regional do Trabalho no Ceará conta com uma comissão permanente que tem como base este guia de inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações. A gente trabalha com ele, com os setores requisitantes dentro do tribunal. As unidades requisitantes, elas têm que se adequar no momento que vão fazer os pedidos de material, ou a compra de um móvel, ou a compra de um equipamento, às exigências do guia. Na verdade, a gente começa a falar do guia e aí vem a ideia do que é sustentabilidade. A gente não adianta falar compras sustentáveis sem a gente saber o que é sustentabilidade, um termo tão usado hoje em dia. O conceito de sustentabilidade está ligado a alguns pilares, ou se chama também o tripé básico da sustentabilidade. É o economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Quando você vai adquirir um produto, você tem que ver se ele não foi feito com mão de obra escrava, então aqui é a parte econômica, se ele foi feito da maneira menos agressiva ao meio ambiente, que é a parte do meio ambiente, e socialmente justo, se ele está ajudando a sociedade. No documento estão as metas que devem orientar os servidores a encontrar padrões mais sustentáveis de consumo, um trabalho de conscientização diária. Toda mudança passa por uma mudança de cultura, e toda vez que a gente vai fazer alguma ação relativa ao meio ambiente, em que você vai mudar os seus padrões de consumo, existe uma certa resistência. E essa resistência é quebrada através da conscientização, que se dá com a capacitação, e campanhas de sensibilização. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito, recebe hoje o diretor de licitações do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, Célio Ricardo Lima Maia, e a diretora jurídica do TRT, Vera Lúcia de Almeida Miranda, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Célio, a gente viu aí que esse documento foi elaborado em uma parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho, isso foi em 2012. Isso. Já houve uma remodelação desse documento. O que é que mudou de lá para cá? Na verdade, o documento inicial, ele continha algumas falhas, alguns equívocos, em relação à forma de comprovação dos critérios de sustentabilidade. Então, foi formada uma equipe de revisão do guia. Isso, nacional. Isso, nacional. E essa equipe estudou mais os problemas que havia no guia anterior, e resolveram fazer um novo guia, que realmente agora veio com mais força, com mais experiência, e tratando, resolvendo questões que o outro não estava resolvendo. Então, é um guia muito mais completo e que permite uma aplicação muito mais efetiva nas contratações sustentáveis. Só complementando, essa alteração no guia se deu também, em função do próprio, de nós que participamos da revisão, termos visto que o mercado não estava se adaptando ainda a todos aqueles critérios. Então, a gente viu a dificuldade do mercado e também tentou trazer esses critérios para que o mercado também pudesse participar da gestação. Qual era a dificuldade maior, Vera, do mercado, por exemplo? Era algumas certificações, algumas exigências que o mercado ainda não estava apto a atender à demanda. Isso para participar das licitações, né? Das licitações, é. Então, com isso, o guia foi revisto e hoje, a gente, na aplicação diária, a gente tem surtido muito mais efeito. Mais empresas têm vindo participar com a utilização desses critérios. E capacitar os servidores, por exemplo, é uma tarefa difícil para ter essa consciência com o meio ambiente, ou, Vera? Não, a gente tem, no tribunal, ele tem feito muito essa conscientização dos servidores no âmbito interno. Nós temos um núcleo onde tem possibilitado isso, como eu já havia dito, através dos atos, através dos lixos recicláveis. Mas, o próprio núcleo tem trazido isso para todos os servidores, como forma de conscientização, saindo do próprio tribunal, oriundo do próprio tribunal, para que isso possa se estender ao público externo. Importante. O Célio, o que é que o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará compra que é ecologicamente correto, hoje, por meio de licitação? Na verdade, existem várias compras que já são feitas pelo Tribunal do Trabalho. A gente poderia exemplificar, por exemplo, na aquisição de móveis, mobiliários de madeira. Existe preferência para a aquisição de mobiliários que utilizam a madeira proveniente de fontes sustentáveis. E nessas aquisições se verifica o processo de origem da madeira, fazendo com que se tenha garantia de que o produto venha de uma fonte adequada, uma fonte sustentável. E nesse processo de aquisição, se cobra a comprovação através de certificados, de selos, que comprovem essa origem do produto sustentável. É difícil essa empresa, por exemplo, uma empresa pequena que do Ceará teria condições de participar de uma licitação, comprovando que utiliza madeira reciclada, uma origem que é ecologicamente correta? Em princípio, existe uma certa dificuldade. É um grande desafio porque há uma certa fase, um momento de adaptação do mercado. Então, existe muita restrição no mercado em relação a determinados produtos. Então, a gente espera que no decorrer do tempo, com a adaptação das empresas, haja uma possibilidade de um aumento na produção de bens voltados para a sustentabilidade, de modo que não haja, que possamos ter uma maior oferta de bens no mercado. É importante. Vera, isso aqui, papel, a gente precisaria utilizar aquele que é ecologicamente correto, que é feito, a origem dele é papel reciclado. Lá no TRT, a gente já conseguiu mudar essa realidade? Já, a gente já usa papel reciclado. Deve usar muito papel lá, né? É, tem reduzido muito, porque isso é até um critério também da sustentabilidade, é você reduzir também essa utilização do papel. Chega a usar as duas vias? Lá frente e costas, a gente usa imprime hoje, frente e costas, né? Já é também da política, já vem. Na verdade, o tribunal, antes mesmo do guia, nós já víamos utilizando políticas de redução de custos e de aplicação dos critérios e o cuidado com o meio ambiente. Como é que surgiu essa consciência? Porque isso é importantíssimo, né? Isso foi dos próprios servidores, dos treinamentos que a gente vem fazendo. Então, os diretores, os desembargadores, os presidentes dos tribunais, com essa consciência dos servidores, nesse sentido, eles começaram a implantar e alguns deram apoio, né? O tribunal foi dando apoio a essas iniciativas, muitas vezes individuais, mas que chegaram à administração e foram bem acolhidas. Então, o tribunal começou realmente a implantar já há algum tempo algumas dessas medidas. A própria virtualização das ações, dos processos, facilita muito, porque tem acesso ali pelo computador, não precisa mais estar imprimindo as coisas para ler. Dá para ver tudo em casa, inclusive, né? Se precisar. Até na área administrativa também já está sendo implantado esse sistema eletrônico, né? Começou recentemente já com o intuito de reduzir esse consumo, tanto de tinta, né? Cartucho, papel... Papel, que eu acho que é o que mais pesa no meio ambiente, né? E que o papel que nós não utilizamos, a gente tem até, já leva para o Janguruçu, para ser reciclado, né? Bacana. Vamos dar essa dica no próximo bloco, vou fazer um intervalo. A gente vai fazer um intervalo agora e volta daqui a pouco com o programa de fato e de direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já! Estamos de volta com o programa de fato e de direito, debatendo hoje uma iniciativa importante da justiça do trabalho para contribuir com a preservação do meio ambiente. Comigo aqui no estúdio, o diretor de licitações do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, Célio Ricardo Lima Maia, e a diretora jurídica do TRT, Vera Lúcia de Almeida Miranda. Vera, a gente terminou o bloco falando que existe uma iniciativa do Janguruçu, que é bem conhecida, que eles inclusive vêm coletar o material na instituição. Muita gente não acumula papel assim para doar, porque diz que não sabe que destino dá. Dá essa dica para o pessoal que está assistindo, então. É, o tribunal ele tem feito, fez um credenciamento, chamando as associações, e dentre elas apareceu a do Janguruçu, onde eles fazem a coleta, né, para a reciclagem lá no Janguruçu. Eu acredito que algumas repartições públicas, através dos decretos que tem, que possibilitam isso, possam fazer isso tranquilamente. A gente tem essa associação que faz, e tem tido muitos resultados, inclusive o Tribunal Final de Ano, a gente vai lá, participa da festa de Natal com eles, é bem interessante. Criam outro tipo de vínculo, né? De vínculo, a gente acabou criando um vínculo com eles também. A Silvana Teixeira, que é do Núcleo, que faz muito bem esse trabalho de reciclagem, ela tem muito esse contato, então, ela criou muito esse vínculo do tribunal com essa instituição, essa que está agora no momento, ela criou, ficou muito interessante isso aí. E eles saberem que podem contar com a gente. E tem outras também, acho que prédio, outras instituições daqui de Fortaleza. É, porque assim, elas vão, eu salvo engano, elas têm um período que ficam no tribunal, aquelas que participam, que são credenciadas, e a cada seis meses, muitas vezes, mudam. Para contemplar muitas instituições. Exatamente, para contemplar outras instituições. Célio, um dos benefícios desse consumo sustentável seria a redução de custos. O TRT já conseguiu isso, na ponta do lápis ali? Já, na verdade, assim, a redução de custos, ela vem paulatinamente. Porque nós temos aí a possibilidade de redução de custos com a diminuição do preço dos produtos, a partir do momento que esses produtos passam a ser comercializados de uma maneira mais ampla no mercado. Mas também nós temos a economia de custos em função do próprio produto que é adquirido, que muitas vezes possui características de economia. A exemplo da questão da lâmpada de LED, que ela permite uma durabilidade maior e um consumo de energia menor. Então, ela traz um benefício a longo prazo, embora seja de um custo maior na sua aquisição, mas, no final das contas, ela traz todo o benefício financeiro que permite uma diminuição do custo dessa contratação. E com relação a compras mesmo, a gente já conseguiu reduzir gastos com compras sustentáveis? Sim, o aumento das compras sustentáveis, ela vem trazendo benefícios do ponto de vista de diminuição de custos mesmo. A partir do momento que você tem a redução do preço em função da disponibilidade do produto. Isso veio com o tempo também, porque a princípio eu acho que faltava gente para participar dessas licitações, porque não tinha mercadoria para oferecer. Eu acho que essa cultura vem se estendendo desde 2012 para cá, mudou muito. É, no começo foi difícil porque havia um mercado muito restrito, em que a gente não tinha muita opção para aquisição, e a gente ainda tem que se deparar com determinadas regras que são impostas pela legislação, no sentido de ampliar o mercado que participa da licitação. Então, é preciso ter um equilíbrio muito grande entre a opção pela compra de um bem que é fornecido por poucas empresas e aquele bem que é fornecido pelo mercado amplamente. Então, é preciso ter muito cuidado nessa hora de fazer esse equilíbrio. É um barato que sai caro, basicamente. Enquanto consumidor, a gente vive isso. A gente tem a opção de comprar uma coisa que tem a oferta muito mais fácil por um preço mais acessível, mas a conta vem mais tarde. Com certeza. Com o meio ambiente sendo degradado. A conta vem não só na questão do produto em si, mas na questão ambiental. O produto que traz mais prejuízos para o meio ambiente, ele traz também um custo geral para a sociedade. E isso realmente é uma coisa que deve ser superado. Com certeza. E a aplicação do guia de contratações sustentáveis, é complicado? Foi complicado implementar, inclusive com essa modernização que houve agora em março? Na verdade, a aplicação tem sido feita de uma forma gradativa. Exatamente em função dessa necessidade da adaptação do mercado. Então, primeiramente, a gente tem que conhecer o mercado, o que é que o mercado dispõe para a gente poder adquirir produtos que existam. Não adianta a gente querer imaginar um produto que seja sustentável, mas se ele não existe no mercado, não é fornecido, principalmente não está acessível para a nossa área. Então, a gente tem que ver isso de forma gradativa. Na questão da aplicação no Tribunal Regional do Trabalho, ela vem a partir do momento que a gente conscientiza o servidor, as unidades requisitantes do tribunal, da responsabilidade do papel dele como agente público na aquisição de produtos voltados à sustentabilidade. Uma vez que ele tem esse papel junto à sociedade, ele é um prestador de serviço e ele precisa proteger, cuidar do que é público. A gente tem procedimentos de capacitação, o tribunal realizou várias capacitações com servidores, capacitações externas, realiza constantemente capacitações internas e a gente presta também na divisão de licitações, dá uma orientação às unidades requisitantes no sentido de procurar e adquirir sempre produtos com características de sustentabilidade. Não deve ser fácil, mas que bom. Parabéns pela iniciativa. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. O programa de Fato e Direito está de volta falando hoje sobre compras sustentáveis. Comigo aqui no estúdio, o diretor de licitações do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, Célio Ricardo Lima Maia, é a diretora jurídica do TRT, Vera Lúcia de Almeida Miranda. Vera, o Célio falou coisas importantes aqui, que é um trabalho no dia a dia de conscientização, mas eu acho que ainda falta um pouco de cultura e informação também. É isso para as pessoas passarem a adotar esses critérios de sustentabilidade no dia a dia? É sim, eu conheço tanto é que o próprio CSJT tem... Que é o Conselho... Que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele tem adotado procedimentos de forma a divulgar, ter uma maior divulgação, todo esse guia para todos os órgãos públicos, para que possam... Como ele não é obrigado para determinados órgãos, para que utilize como boas práticas. Então, tem vindo nesse sentido de forma a trazer essa informação para as pessoas e que a gente possa aplicá-lo de uma forma mais ampla, com o fito de trazer esse benefício ao meu ambiente, né? E toda a sociedade. A nossa vida diretamente, né? A nossa vida, que são todos nós que somos beneficiados com isso, né? Criou-se um termo muito contemporâneo de eco-chato, de pessoas que tentam falar sobre isso, tentam orientar outras pessoas dos benefícios da utilização dos bens de consumo sustentáveis. O que você acha dessa imposição? Eco-chato e como é que você tenta fazer isso? Eu vejo que você é engajada lá no próprio TRT, para não ficar chato, não cair naquela mesmice. Deve ser uma tarefa difícil. Na verdade, não é uma tarefa fácil, que diga a Silvana, né? Mas, eu acho que assim, eu acho que as pessoas têm, a gente tem sentido uma receptividade das pessoas, até da forma como está sendo posta no tribunal, com campanhas, né? Assim, sempre assim, muito bem, muito criativas, né? Tem que chamar a atenção de alguma forma, né? Então, eu acho que assim, de uma certa forma, dentro de um contexto de desafio, de dificuldade de implantação de uma nova consciência, eu acho que o tribunal está conseguindo internamente, que é de onde a gente vai originar, essa consciência e essa receptividade de que isso realmente é o melhor para nós, como seres humanos, e para a sociedade como um todo. Então, eu acho que o tribunal está conseguindo bem isso, está atingindo esse objetivo. A gente já tem aí alguns anos dessa experiência baseada no guia. O Ceará está numa posição bacana dentro do Brasil, de conseguir reduzir custos e conseguir trazer mais materiais recicláveis para a utilização lá no dia a dia do tribunal? No tribunal, eu posso falar no âmbito do tribunal, a gente tem trazido muito, né? Esse material, essa utilização, essas compras de materiais, utilizando os critérios de sustentabilidade, a gente tem trazido muito dentro, como o Célio disse, da condição do próprio mercado. Porque se o mercado não tem como nos atender, a gente tem que, nós temos que nos restringir e aí alguns produtos não podem ser adquiridos, porque o mercado ainda não está ainda preparado para nos atender. Mas dentro do possível, o tribunal está, sim, muito engajado em fazer todas essas aquisições para a contribuição, né? Tornar isso uma rotina, né? Célio, se eu sou uma empresa, eu estou assistindo um programa e eu tenho algum tipo de móvel com madeira ecologicamente correta ou papel reciclado, sou uma papelaria, que tipo de documento eu preciso ter para participar de uma licitação? Que tipo de critério eu preciso atender? No caso de móveis provenientes de madeira e seus derivados, existe a necessidade, de acordo com o guia, do atendimento de normas técnicas da ABNT que comprovem a origem do produto, a origem de uma fonte sustentável. Uma certificação, né? É, uma certificação. No caso da madeira, o guia estabelece a certificação através do CEPLOR e o FSC, né? Que são exemplos de comprovações que permitem que o... Se verifique que aquele material, daquele mobiliário, daquele que foi feito com... Realmente foi feito com uma madeira de fonte sustentável. Praticamente correta. E papel, papelaria consegue fácil entrar no... Da mesma forma. O papel também, de origem da madeira também, se verifica a comprovação através de selos, né? De certificados que permitem que a gente tenha a possibilidade de verificar a origem desse produto. Ô Vera, de 2002 pra cá, quando foi lançado o guia, a gente já tem muita mudança no dia a dia lá do tribunal, dentro das salas, nas repartições. As pessoas adotando, deixando aquele copo descartável de lado, que todo mundo sabe que só traz malefício pro planeta e passando a utilizar copos de vidro ou outra fonte. Nós estamos já, recentemente, tem uma minuta de um ato de regulamentação, né? Da alteração de utilização de copos descartáveis por copos de vidro. Que a gente acha que não muda muita coisa, mas faz toda a diferença, né? Faz muita diferença, né? E houve, recentemente, a aquisição de canecas de fibras de coco, que foi distribuída pra todos os servidores do tribunal. Que já deve ter comprado de uma associação que trabalha beneficiando o coco, que já ajuda o meio ambiente. Que já ajuda também, né? Vai evitar utilizar o copinho descartável. Quer dizer, não é complicado. É, na verdade, mas você sabe que tudo que muda é um pouco de resistência. Mudança traz um pouco de resistência. Mas eu acho que, aos poucos, acho que a conscientização de todos, isso a gente vai conseguindo ao longo do tempo. E já consegue, será que esse pessoal vendo dos benefícios, de forma indireta ou direta, consegue levar essa consciência pra casa já? Acredito que sim. Você vê pessoas já, colegas, assim, de trabalho, que eu converso, não muitos, não vou dizer não muitos, mas uns que já chegam, poxa, eu já cheguei em casa, já tenho duas caixinhas de lixo pro que pode ser reaproveitado, o que não pode, né? Então, assim, eu acho que tá levando, nem que seja um pouquinho, né? Aquele pinguinho, aquela gota no mar, mas eu acho que a gente tá levando isso sim, expandindo pra outros setores, fora o tribunal. Então, aproveita, dá um conselho pro pessoal de casa que vale a pena sim, separar o lixo, aproveita. Vale, vale a pena sim. E com isso a gente tá trazendo o quê? Pros nossos filhos, que vêm nossos netos, então, um meio ambiente muito mais saudável e muito melhor de vivermos de uma coisa com muito mais tranquilidade. Com certeza, com certeza. Gente, parabéns pelo trabalho lá no tribunal. Quem quiser conhecer mais sobre o setor de licitação, pode entrar no site do TRT. Isso. Tem informações lá. Nós temos uma página lá, onde tem, inclusive, as práticas de sustentabilidade. O guia é acessível pra todo mundo? O guia é acessível. E não só o guia, mas toda a legislação voltada pra aquisição sustentável. Bacana. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigada também. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos, que você, empregado, possui, claro, também contribuindo com o meio ambiente. Não esqueça, você pode ajudar e deve o programa de Fatos de Direito, enviando sugestões e dúvidas sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Nosso e-mail? Anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, DDD de Fortaleza, 85-3388-9426. Pra você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, que é o trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho